Esse é o primeiro para poder marcar, para ser atendido por um médico... Esse aqui é o que? Posto de Saúde? É a Posto de Saúde, não é? Para cá, dentro que você vai tirar a cota dessa porta. Tá funcionando? É comigo mesmo. Tá funcionando o posto? O posto tá funcionando? Tá funcionando precariamente. Ah, que loucura da direita da minha gerente. Manda o piso para o público. É tranquilo. Essa é a peça desse piso. Essa porta é desse piso aí. Apenas, é? Ela já tá limpa. Ela já tá limpa. Ah, adivinharam. Você na frente aí vai ver o bato. Nem sabe que quando tem qualquer maluco... Porque você tá no Belafogo e mostrou a realidade do posto de Saúde do Belafogo. Essa caixa aqui é água. Essa aí é a caixa d'água, hein? É a caixa d'água. Caixa d'água. Não tá sendo... Não tá sendo... Você já vê lá em cima. Aí sempre que eu tava lá. Não tem a ver. Essa aqui foi uma rampa que eles fizeram há pouco tempo. Olha a rampa como tá de mata. Sem palavras que houve uma rampa. Dois. Só que é uma rampa por isso. Isso aqui é um bom. Os caras com eles... Esse encosto que tá tirando? É uma avenida. É ali aqui no terreno, né? É daquelas mil virilandas. As coisas mais... Isso aqui na quadra... A rampa de acessibilidade... Isso aqui não foi na perpetua. Só que eles estão ali liberando. É daquelas mil virilandas. É aquela caixa em morte. É daquelas mil virilandas. É a linha que cê tá halitada. Tem que aposar. 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 Tem. Tem que aposar.